É, rapaziada, pra vocês que jogam CSGO Global ofensivo de PC, eu queria tá passando no início desse vídeo pra tá avisando que eu vou tá sorteando esse agente, se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas, pra você participar é bem simples, é só você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se caso você não tá inscrito, ativa o sininho de notificações, comenta o número de 1 a 150 depois de deixar o like, beleza? E aí comenta algo sobre o que você acha interessante no vídeo, coisa do tipo, que mano, você já tá participando, beleza? E você também que não joga CSGO no PC, deixa o likezão pra nós, se inscreve no canal e é nóis, mano. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, e bom rapaziada, hoje eu vou tá explicando pra vocês o porquê de como jogar o CSGO, se dá pra jogar o CSGO, se não dá, como que vai dar, porquê, explicações e ainda vou dar algumas dicas pra vocês ficarem atentos quando tiver tudo de boa, beleza? Mas primeiramente eu peço a todos que se inscrevam no canal, porque mano, eu tô trazendo todas as novidades em primeira mão pra vocês, se vocês quiserem saber tudo sobre o CSGO Mobile e até mesmo do CSGO principal, que é o de PC, eu vou tá trazendo todos os tipos de dicas, informações, então mano, já clica no botãozinho vermelho pra tá se inscrevendo, ativa o sino de notificações, né? Eu tô tentando postar 2, 3 vídeos por dia, enquanto eu posso, porque é complicado, rapaziada, a gente trabalha fora também, então é muito difícil, tá? Mas basicamente, rapaziada, o que que acontece? Dá pra jogar o CSGO, no caso que é o CSGO Mobile, hoje? Não, não dá, galera, por quê? Porque ele saiu, né, do modo beta, ele tava no modo beta e eu vou deixar até uma mensagem daqui a pouco pra vocês estarem aí, essa mensagem foi um comunicado oficial, oficial, né, do CSGO Mobile. O que que eles disseram, rapaziada? Que eles disseram que eles estão em uma semana de teste, entendeu? E essa semana de teste que eles estão, basicamente foram poucos dias, entendeu? E teve muito feedback positivo e também negativo de todos ambos os jogadores, entendeu? Tipo, até os que colocou negativo também gostou e aprovou e tudo, e eles estão trabalhando pra melhorar mais um pouco. E aí, mano, sabe qual que é o BO, véi? Sabe que isso, o que vai me deixar um pouco triste com vocês? Tipo, basicamente, rapaziada, acho que vai precisar de ter uma nova beta, porque que nem ele mandou... Eu vou mostrar a mensagem daqui a pouco pra vocês, entendeu? O que que acontece? Essa, nessa mensagem contém a seguinte coisa. É, ah, que não sei o que, espero que você entre na próxima beta, que não sei o que. Então, aparentemente, galera, o jogo ainda não vai ser lançado tão cedo, vai ter uma beta. Talvez lance, por isso que eu tô falando, rapaziada. Clica no botãozinho vermelho pra tá se inscrevendo, beleza? Ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. E, mano, você vai ser o primeiro notificado, até mesmo se sair na beta, os brasileirinhos... Eu acho que a próxima beta, rapaziada, vai ter o servidor que eu prometi pra vocês, que eu falei pra vocês que, mano, a gente vai conseguir fazer isso. Por quê? Mano, o servidor foi lá na Tailândia, certo? E os brasileiros entraram todos lá, mano, tipo, todos mesmo. Teve muito brasileiro que entrou lá e o CSGOGOM, o CSGO Mobile, percebeu isso e acredito que essa próxima beta vai ter o quê? Vai ter uma nova, né, uns novos servidores. Tipo, vai ter Norte América, todos esses servidores que vocês conhecem, no Brasil, em tudo, né? Eu acho que... Eu acho, né, mano? Não tenho certeza, mas, velho, pelo que eles estão encaminhando, pelo que eles estão falando, cara, é o que mais deixa a desejar. Sobre jogar, galera, eu acho que agora você não consegue jogar nem offline nem online, porque tem muita galera que tá aí fazendo vídeo no YouTube e farmando em cima disso e, tipo, a galera que é nova no CS fala, nossa, eu vou fazer isso, o cara só pediu pra se inscrever no canal, que não sei o quê, e eu vou poder jogar, entendeu? Então, galera, o que eu vou falar pra vocês é isso, mano. Se inscreve no canal aqui, deixa o like, porque aí você não vai perder nenhum tipo desse tipo de conteúdo, entendeu? E aí, quando lançar realmente tudo certinho, você vai poder jogar. Lembrando, galera, pra quem não sabe, pra quem tá em dúvida ainda, o CSGO Mobile é um jogo oficial, né, que já lançou na Play Store e ele saiu. Eu até fiz um vídeo, mano, por isso que eu tenho que fazer esse vídeo aqui pra vocês, galera, porque, basicamente, eu postei um vídeo aqui no canal mostrando como baixar e tá instalando o CSGO Mobile, entendeu? Tipo, é funcional, é funcional, dá pra funcionar, tudo beleza, é a última atualização, tudo certinho. Mas, infelizmente, galera, é que não dá pra jogar agora. É, basicamente, o que aparece na tela quando você tenta jogar é, basicamente, isso aí que eu vou deixar tá passando aí, ó. É, eles agradecem, né, basicamente, por você tá jogando lá no servidor deles, né, por você tá tentando entrar no servidor deles. Servidores lotaram muito, né, e acaba que, mano, eles... É o que tá escrito aí, né, basicamente aberto e tudo, mano. Ah, velho, eu vou falar pra vocês, rapaziada, eu não sei, vocês podem tirar suas próprias conclusões. O que que vocês acham? Vocês acham que vai ter uma próxima beta? Vocês acham que vai lançar o CSGO Mobile de uma vez só? O que que vocês acham, mano? Eu acho que a gente tem uma pequena chance de lançar o CSGO Mobile mais rápido possível. Mano, mas é bem pequena, velho, eu não posso garantir nada pra vocês. Eu acredito, é, rumores, é, isso aqui é rumores, galera, teorias, que vai ter mais uma beta. Mas só que essa beta vai ter todos os bugs corrigidos, né, vai ter também o rolê dos, né, servidores BR, servidores Norte América, todos os servidores, entendeu? Eu acredito que vai ser uma beta, tipo, tipo a beta quase final, tá ligado? Vai ser tipo isso, mano. Eu acho que já teve essa beta de teste só pra testar lá pra eles e, inclusive, muitos brasileiros entraram e por isso mesmo que vai ser lançado, acredito eu, pro Brasil. Então, basicamente, rapaziada, velho, eu vou, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu queria explicar pra vocês tudo certinho aqui que não dá pra você jogar o CSGO Mobile, né? Mas é aquela mesma coisa, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo aqui com vocês pra vocês fazer o quê? Se inscrever no canal, tá ligado? Não deixar de se inscrever, não deixar de deixar o like e também de ativar o sininho de notificação. Pra quê? Porque você não pode perder os próximos vídeos e, tipo, os próximos vídeos, velho, pode ser que, né, você vai ser o lançamento oficial do CSGO Mobile, beleza? Mano, de coração, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo seu acesso, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho